Jogador da seleção brasileira numa balada, sofre uma tentativa de assalto, policial que observa tudo atira contra o bandido. Esse jogador, já na delegacia, dá o depoimento e agora eu quero conversar com o Tiago Santos, que vai falar ao vivo com a gente. Conseguiu saber o que aconteceu da boca desse jogador, Tiago? Bom dia! Oi, Passaia! Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral amanhã. Pois é, olha, foram momentos de muito susto, viu? Não conversei com o jogador ainda, com o Emerson Royal, porém eu conversei com o policial militar de folga que interveio na situação e evitou ali o pior, evitou que o pior acontecesse. Tudo aconteceu da seguinte forma, Passaia. O jogador, rodeado dos amigos, inclusive do pai empresário, que vai conversar com a gente aqui no Balanço Geral amanhã, ele estava saindo dessa casa noturna aqui na cidade americana, quando o policial, a paisana, chegou perto dele, ouviu dizer que era o jogador de futebol que estava ali e pediu pra tirar uma foto. O policial tirou a foto, uma selfie, e logo na sequência ele virou pra ir embora. Nesse momento ele escutou, o policial escutou, ouviu o anúncio do assalto, o bandido anunciando o assalto. Quando ele olhou pra trás, viu, Passaia, que a arma estava apontada pra cabeça do Emerson, pra aquele homem que ele havia acabado de tirar a foto. Ele, naquele exato momento, anunciou, se apresentou, dizendo que era policial militar, pra que o homem abaixasse a arma, e o criminoso, então, apontou a arma pro policial, segundo informação do agente. Houve uma intensa troca de tiros nesse exato instante. E aí o jogador, o Emerson, e outras pessoas ficaram ali no meio da linha cruzada, do fogo cruzado, e foram momentos de muito susto. O bandido acabou baleado, mas foi levado com vida, socorrido até o hospital aqui em Americana. Tá aqui o Emerson Aparecido, que é o pai e empresário do Emerson Royal, e estava bem ao lado do filho, e viu o filho com a arma apontada na cabeça. Vai conversar agora com a gente, porque foram momentos inesquecíveis, de muito terror, não, Emerson? Não, muito terror, a gente só... A gente só quer ir embora, descansar, porque... Pô, a gente... Meu filho... Ele ama. Não tenho nem palavras pra dizer o que aconteceu. Acho que foi... Nossa, parece um pesadelo, mas graças a Deus ele tá bem, muito bem. E o bandido também foi baleado, a gente não deseja nada de mal, né? E que a justiça tome as providências necessárias. Foi isso mesmo que o policial, a Paisana, contou. Ele tava bem perto, tirou a foto, ele se virou, o criminoso já chegou com a arma e apontou pra cabeça do seu filho. Ele anunciou o assalto, ele disse o quê? O que o bandido disse pro seu filho? É, ele pediu o relógio e pediu o cordão dele. E nisso ele ficou apavorado que tinha outras pessoas também ao redor. E aí, quando a gente já foi ver, já começou a troca de tiro, um correndo pra um lado, outro pro outro. Foi muito rápido. Foi uma coisa muito rápida, mas foi um terror, com certeza. E como que vocês se abrigaram? Onde que vocês se protegeram ali pra evitar o... A gente correu, né? Cada um correu pra um lado. Até porque a gente não sabia pra que direção que estavam as balas, então todo mundo correu. E foi mais ou menos em frente à casa noturna, assim? Bem em frente ou um pouco mais pra baixo? Foi, foi em frente. Bem em frente. No estacionamento em frente. Vocês já tinham percebido uma possível observação do lado de fora de alguém olhando, de alguém seguindo vocês? Tinham percebido algo de estranho? Não, não. Percebemos nada. Tava tudo normal até então. Tá certo. Muito obrigado, viu, Emerson, pelas informações. Então, Passaia, aqui o pai do Emerson, que acabou de conversar com a gente, tá muito abalado. E o Emerson, nesse momento, continua prestando depoimento aqui na delegacia de Americana, Passaia. Ó, se você souber, me responda aqui, ou então pergunta pro pai se você não souber. Alguma outra pessoa ficou ferida? Porque, atenção, você que tá chegando aqui agora, falamos de um jogador da seleção brasileira que agora há pouco sofreu uma tentativa de assalto. O policial que tava ali. O policial tirou a foto com o jogador, virou as costas. Quando ele ouviu o anúncio do assalto, ele começou a trocar tiros com esse bandido. É exclusivo, você só tá vendo aqui. Me diz uma coisa, esse policial também foi ferido? O Emerson Royal, quase, a arma apontada pra cabeça dele, hein? Fala do jogador da seleção brasileira, pra você entender a gravidade disso aqui. Mas, alguém mais ficou ferido? Esse policial também ou não? Não, não, Passaia. Ninguém ficou ferido. O bandido tava com uma pistola calibre 9mm. Ele apontou essa arma para o jogador e aí houve a troca de tiros. As pessoas conseguiram correr e se proteger. Por sorte, Passaia, ninguém ficou ferido. Nenhuma das pessoas ali se machucou. Afinal de contas, havia de fato muitas pessoas. Porque não é sempre que tem um jogador da seleção brasileira, um jogador do clube inglês, do Tottenham, que está aqui na cidade. Então, não é sempre que isso acontece. Quando ele saía ali da casa noturna, tava rodeado de pessoas e rodeado de fãs, inclusive frequentadores da casa noturna. Então, muita gente mesmo do lado de fora. Pessoas que queriam também tirar fotos com o jogador. E aí, esse tiro todo acontece, esse tiroteio todo acontece. As pessoas ficam no meio do fogo cruzado, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. Nem mesmo o policial militar que reagiu a esse assalto. Ele, inclusive, pegou o relógio e a corrente do jogador, Passaia. Pois é, Emerson Royal, que tem essas características que o futebol europeu exige, né? Ele é mais alto, uma explosão muscular muito rápido, craque de bola. Tem a magia aqui do Brasil envolvido nessa história. Muito obrigado, viu, Tiago Santos? E, claro, que o policial agiria se fosse qualquer outra pessoa, né? Parabéns a esse policial. Ele que salvou a vida de uma pessoa.